lembrando aí pessoal procedimento padrão não esqueça de dar aquele like se não é inscrito no canal se inscreva se puder compartilhe com mais alguém fazendo isso a plataforma entende que esse assunto é muito importante e distribui essa mensagem para muito mais gente hoje vamos ouvir o livro apaixone-se por si mesmo por Walter Riso apaixone-se por si mesmo em um polo de minha existência formo uma só coisa com as pedras e as árvores ali tenho de reconhecer o domínio da lei universal é ali que nasce o alicerce de minha existência sua força está no fato de que se encontra firmemente segura no abraço do mundo compreensivo e na plenitude da comunhão com todas as coisas mas no outro polo de meu ser estou separado de tudo ali sou absolutamente único eu sou eu sou incomparável todo o peso do universo não pode esmagar essa minha individualidade eu a mantenho apesar da imensa gravidade das coisas é pequena na aparência mas grande na realidade mantém-se firme diante das todas as forças que queiram roubar-lhe aquilo que a caracteriza e fazê-la uma com o pó introdução o amor por si mesmo é um dique de contenção contra o sofrimento mental amar a si mesmo não é apenas o ponto de referência para saber quanto se deve amar os outros ama teu próximo como a ti mesmo parece agir como um fator de proteção contra as doenças psicológicas e como um elemento que gera bem-estar e qualidade de vida ativar toda a autoestima disponível ou amar o essencial de si mesmo é o primeiro passo para qualquer tipo de crescimento psicológico e melhora pessoal e não me refiro ao lado obscuro da autoestima ao narcisismo e a fascinação do ego ao fato de se sentir único especial e superior aos outros não falo de paixão cega e desenfreada pelo eu egolatria mas da capacidade genuína de reconhecer sem medo nem vergonha as forças e virtudes que possuímos de integrá-las ao desenvolvimento de nossa vida e usá-las com os outros de maneira efetiva e compassiva amar a si mesmo desprezando ou ignorando os outros é pura presunção amar os outros desprezando a si mesmo é falta de amor próprio apaixonar-se por si mesmo significa amar a si mesmo honestamente perseverar no ser como dizia Spinoza para defender a existência individual e manifestar o melhor de cada um amar a si mesmo também é propiciar a autoconservação sadia como promoviam os estoicos e buscar o maior e mais saudável prazer possível como defendia Epicuro amar a si mesmo é considerar-se digno do melhor fortalecer o respeito próprio e dar-se a oportunidade de ser feliz pelo simples fato de estar vivo e sem nenhuma outra razão o amor começa em casa seu primeiro amor é aquele em direção a si mesmo e nesse primeiro idílio você vai aprender a amar a vida ou a odiá-la como abrir as portas para o amor daqueles que o cercam se você despreza ou não aceita seu ser ou se tem vergonha de existir um paciente vencido pela depressão me dizia sinto muito mas tenho vergonha de estar vivo pode haver maior decadência do ser da mesma forma como você não ataca nem ignora quem ama deve fazer o mesmo consigo ser amigo de si mesmo é o primeiro passo para uma boa autoestima amar é buscar o bem do outro e usufruir disso a dor dele nos dói e a alegria dele nos alegra com o amor próprio acontece algo parecido se você não se perdoa se acha chato estar consigo mesmo se não se suporta e se menospreza você não se ama às vezes perguntam-me se é possível odiar a si mesmo e minha resposta é categórica claro e com muita intensidade inclusive a ponto de querer desaparecer da face da terra e tomar algumas providências para isso muitas vezes nós nos deleitamos com a dor auto infligida conta-se que uma senhora viajava de trem às três da manhã enquanto a maioria dos passageiros dormia ela começou a se queixar em voz alta que sede meu Deus que sede meu Deus sem parar sua insistência acordou vários passageiros e o que estava a seu lado foi buscar dois copos de água tome senhora mate sua sede e assim todos poderemos dormir a mulher bebeu tudo rapidamente e as pessoas se acomodaram tentando retomar o sono tudo parecia ter voltado ao normal até que após poucos minutos ouviu-se novamente a mulher dizer que sede eu tinha meu Deus que sede eu tinha meu Deus incorporamos o castigo psicológico a nossa vida desde pequenos sem perceber e como se fosse uma faceta normal e até desejável nós nos unimos a ele nós nos deleitamos com o sofrimento às vezes comportamos-nos como se a autopunição fosse uma virtude porque tempera a alma e embora seja importante o esforço para atingir as metas pessoais uma coisa é a autocrítica construtiva outra é a autocrítica cruel que nos golpeia com contundência e não nos permite erguer a cabeça uma coisa é aceitar o sofrimento útil e necessário outra muito diferente a nos habituarmos a dor que de maneira masoquista infligimos a nós mesmos para espiar culpas ou tentar ser dignos para que alguém nos ame os trabalhos realizados no campo da psicologia cognitiva nos últimos 20 anos mostram claramente que a visão negativa que se tem de si mesma é um fator determinante para o surgimento de transtornos psicológicos como fobias depressão, estresse, ansiedade, insegurança interpessoal, alterações psicossomáticas, problemas de relacionamento, baixo rendimento acadêmico e profissional, abuso de substâncias nocivas, problemas de imagem corporal, incapacidade para regular as emoções e muitos outros a conclusão dos especialistas é clara quando a autoestima não tem força suficiente vivemos mal, somos infelizes e sofremos de ansiedade este livro se dirige às pessoas que não se amam o suficiente que vivem encapsuladas amarradas a normas irracionais e não tem consideração por si mesmas também se dirige àqueles que sabiam amar a si mesmos em alguma época e se esqueceram por conta dos rigores da vida ou da corrida desenfreada pela sobrevivência quando a pessoa se põe em segundo plano, como se fosse material descartável a proposta deste livro é simples e complexa ao mesmo tempo aprenda a amar a si mesmo seja valente inicie um romance consigo mesmo em um eu sustenido que o faça a cada dia mais feliz e mais resistente aos embates da vida cotidiana apaixone-se por si mesmo amar a si mesmo é, talvez, o fato mais importante para garantir nossa sobrevivência em um mundo complexo e cada vez mais difícil de enfrentar mesmo assim, e curiosamente, grande parte da aprendizagem social se orienta a sancionar ou subestimar o valor do amor próprio talvez para evitar que se caia nas garras da arrogância se você decidir dar um beijo e, em parte, é compreensível, vendo os estragos que um ego inflado e superdimensionado porém, uma coisa é ser ególatra aquele que endeusa a si mesmo egoísta, avarento e incapaz de amar ao próximo ou egocêntrico, incapaz de reconhecer pontos de vista diferentes outra muito diferente é ser capaz de aceitar a si mesmo de maneira honesta e genuína sem fazer alarde ou campanha publicitária a humildade é ter consciência da própria insuficiência mas de jeito nenhum implica ignorar o valor pessoal o lema ame-se, mas não em excesso, ou seja, de maneira desproporcional ou irracional para não ser subjugado e capturado pela própria imagem é um bom conselho, visto que nos alerta sobre o lado obscuro da autoestima porém, é melhor não exagerar e lembrar que, em determinadas situações quando nosso amor próprio é censurado ou atacado amar a nós mesmos sem tanto recato nem medos irracionais pode nos salvar e nos possibilitar andar com a cabeça erguida a política de esconder e ou minimizar o autorreconhecimento e de disfarçar a força que possuímos causa mais danos que benefícios a sugestão de não amar a si mesmo mais que o necessário pode se transformar em um amor próprio doentio e fraco é verdade que não é preciso gritar a plenos pulmões como somos maravilhosos nem publicar isso na primeira página dos jornais mas reprimir, negar ou contradizer tal fato acaba nos prejudicando emocionalmente ao tentar deixar de fora o egoísmo selvagem às vezes não permitimos que o amor próprio entre para evitar o pedantismo insuportável do sabichão alguns caem na vergonha de ser o que são para não desperdiçar, somos mesquinhos quando me sinto mal por exercer meus direitos pessoais ou quando simplesmente os ignoro ou penso que não os mereço talvez me falte respeito próprio à medida que vamos crescendo uma curiosa forma de insensibilidade em relação a nós mesmos vai adquirindo forma e deixa para trás aquela gloriosa época da infância quando o mundo parecia girar a nossa volta e pulávamos felizes de brincadeira em brincadeira naqueles momentos, tudo era satisfatório e fantasioso o eu parecia se bastar gratificando a si mesmo e construindo universos infinitos sob medida para ele está claro que a tendência natural de uma criança não é autopunição e sim divertir-se o máximo que puder de quebra, sobreviver mas as coisas boas não duram para sempre e ao crescer deixamos de lado esse delicioso mundo tegóico visto que nenhuma sociedade sobreviveria com tanto egocentrismo e nós voltamos mais para fora que para dentro descentramos-nos, por assim dizer e aceitamos na marran que amar o próximo é mais importante valioso e louvável que amar a si mesmo as conclusões psicológicas atuais sobre o tema da autoestima são um alerta que vale a pena considerar não educamos nossos filhos para que amem a si mesmos pelo menos não de maneira sistemática e organizada como em outras aprendizagens desde pequenos ensinam-nos condutas de cuidado pessoal em relação a nosso corpo escovar os dentes tomar banho manter as unhas limpas comer controlar os esfíncteles nos vestir e coisas desse tipo mas e o autocuidado psicológico e a higiene mental? prestamos atenção suficiente a isso? colocamos isso em prática? ressaltamos a importância do amor próprio? os quatro pilares da autoestima a imagem que você tem de si mesmo não é herdada ou geneticamente determinada é aprendida o cérebro humano conta com um sistema de processamento de informação que permite armazenar um número praticamente infinito de dados essa informação que recolhemos da experiência social ao longo da vida é guardada na memória de longo prazo em forma de crenças e teorias assim, temos modelos internos de objetos significados de palavras situações tipos de pessoas atividades sociais e muito mais esse conhecimento do mundo equivocado ou não nos permite prever antecipar e nos preparar para enfrentar o que vem a acontecer o futuro está no passado armazenado a principal fonte para criar a visão do mundo que você assume e pela qual se guia surge do contato com pessoas amigos, pais, professores, de seu universo material e social imediato e as relações que estabelece com o mundo circundante desenvolvem em você uma ideia de como acredita ser os fracassos e sucessos os medos e inseguranças as sensações físicas os prazeres e desgostos a maneira de enfrentar os problemas o que lhe dizem e o que não lhe dizem os castigos e os prêmios o amor e a rejeição percebidos tudo conflui e se organiza em uma imagem interna sobre sua própria pessoa seu eu ou seu auto esquema você pode pensar que é lindo, eficiente, interessante, inteligente e bom ou o contrário, feio, ineficiente, chato, tolo e mal cada um desses qualificativos é o resultado de uma história prévia na qual você foi gestando uma teoria sobre si mesmo que, no futuro, dirigirá seu comportamento se você acredita que é um perdedor, não vai tentar ganhar vai dizer a si mesmo, para que tentar? eu não consigo ganhar ou isso não é para mim ou não valho nada nós, humanos, temos uma tendência conservadora de confirmar mais que negar as crenças que mantemos armazenadas em nosso cérebro durante anos somos resistentes à mudança por natureza e essa economia do pensamento nos torna obstinados e pouco permeáveis aos estímulos novos uma vez estabelecidas as crenças, é difícil mudá-las, mas não impossível desse modo, quando você configura um auto esquema negativo sobre si mesmo ele o acompanhará durante o resto de sua vida se não se esforçar para modificá-lo além disso, de maneira não consciente, você fará muitas coisas para testar esse esquema mesmo que seja prejudicial para você, os humanos são absurdos mesmo por exemplo, se você se deixar levar pelo auto esquema sou um inútil, sem perceber o medo de errar o fará cometer uma infinidade de erros e você confirmará a previsão mental subjacente a crença de que você é feio, ou feia o levará a pôr o pé no freio e evitar relações interpessoais e a conquista afetiva sexual se transformará em algo inatingível ninguém vai reparar em você se não se arriscar um auto esquema de fracasso fará não se atrever a enfrentar desafios e testar sua capacidade por isso, acabará acreditando que o sucesso o evita não existe nenhum segredo misterioso nem quântico nisso em psicologia cognitiva, isso é conhecido como profecia autorrealizável e, em psicologia social, como efeito pigmalião existe uma coerência negativa mesmo sabendo que aquilo não é bom você tentará agir de maneira compatível com as crenças que tem de si mesmo a mudança ocorrerá quando a realidade se impuser sobre suas crenças e você não mais puder distorcer a informação e enganar a si mesmo uma boa auto estima, amar a si mesmo com contundência, tem inúmeras vantagens só para citar algumas, ela lhe permitirá item aumentar as emoções positivas você se afastará da ansiedade, da tristeza e da depressão e se aproximará da alegria e da vontade de viver bem e melhor item atingir níveis de maior eficiência nas tarefas que empreende você não se dará por vencido com facilidade vai perseverar nas metas e se sentir competente e capaz item relacionar-se melhor com as pessoas tirará de suas costas o desagradável medo do ridículo e a necessidade de aprovação porque você será o principal juiz de sua conduta não que os outros não interessem mas você não dependerá dos aplausos e dos reforços externos e lidará com as críticas de maneira mais objetiva item amar seu parceiro e gostar de seus amigos mais tranquilamente você dependerá menos deles e estabelecerá um vínculo mais equilibrado e inteligente sem o terrível medo de perder os outros item ser uma pessoa mais independente e autônoma você se sentirá mais livre e seguro para tomar decisões e dirigir sua vida a seguir aponta os quatro pilares que, a meu ver, são os mais importantes para configurar a autoestima geral embora na prática eles estejam mesclados tentarei separá-los conceitualmente apenas por fins didáticos para poder analisá-los melhor item autoconceito o que você pensa de si mesmo item autoimagem que opinião tem de sua aparência item auto reforço em que medida você se premia e se gratifica item auto eficácia quanta confiança você tem em si mesmo se estiverem bem estruturados serão os quatro suportes de um ego sólido e saudável se funcionarem mal serão como os quatro cavaleiros do apocalipse se falharem algum deles isso será suficiente para que sua autoestima se mostre manca e instável e se um único cavaleiro desembestar os três restantes o seguirão como uma pequena manada fora de controle um amor próprio saudável e bem constituído partirá de um princípio fundamental eu mereço tudo aquilo que me faça crescer como pessoa e ser feliz mereçou assim, saboreado letra a letra não importa o que pense você não merece sofrer de modo que enquanto puder evitar o sofrimento inútil e desnecessário estará respeitando a si mesmo não existe felicidade completa sem respeito próprio sem se manter fiel a seu próprio serial potencial que tem dentro de si nos capítulos seguintes veremos em detalhes cada um dos quatro componentes da autoestima e como melhorá-los ou mantê-los fortalecidos rumo a um bom autoconceito tenha coragem de errar Hegel a maioria de nós anda com um garrote invisível e especialmente doloroso com o qual nos flagelamos cada vez que erramos o rumo ou não atingimos as metas pessoais que nos propomos aqueles que não amam a si mesmos aprenderam a se culpar por quase tudo o que fazem de errado e a duvidar do próprio esforço quando fazem as coisas direito como se tivessem os fios trocados quando fracassam dizem dependia de mim e quando obtém sucesso em alguma questão afirmam foi pura sorte existe uma subcultura da autossabotagem que exerce suas influências negativas e nos leva a nos responsabilizar mais pelo ruim que pelo bom não se deve ser tão duro consigo mesmo o autoconceito se refere ao que você pensa de si ao conceito que tem de sua pessoa assim como poderia ter de alguém mais e, como é lógico, essa concepção se refletirá na maneira como trata a si mesmo o que fala consigo o que exige de si e como você pode se estimular e se mimar ou se insultar e não ver nada de bom em seu comportamento ou também pode estabelecer metas inalcançáveis e se frustrar depois por não as alcançar como muita gente faz embora pareça a coisa mais irracional do mundo somos vítimas de nossas próprias decisões cada um escolhe amar-se ou não mas nem sempre temos consciência do dano que nos causamos além de sobreviver ao meio e à luta diária também é preciso aprender a sobreviver a si mesmo o inimigo nem sempre está do lado de fora a autocrítica ruim a autocrítica é conveniente e produtiva quando feita com cuidado e com o objetivo de aprender e crescer em curto prazo pode servir para gerar novas condutas e corrigir os erros mas, se utilizada indiscriminada e cromente gera estresse e afeta de maneira negativa o autoconceito se a usar de maneira inadequada você acabará pensando mal de si mesmo independentemente do que fizer conheci gente que não vai com a própria cara não se aceita e se rejeita de maneira visceral gostaria de ser mais alto mais bonito mais inteligente mais sensual mais eficiente a lista pode ser interminável essas pessoas se comparam permanentemente com aqueles que são melhores ou que as superam em algum sentido você as ouvirá dizer com frequência não me aguento ou sou um desastre a expressão antes só do que mal acompanhado é substituída por antes mal acompanhado do que só quando sugeria uma garota que observasse a si mesma para se conhecer melhor ela teve um ataque de pânico sozinha comigo mesma mas eu não me aguento nem um minuto sou a pessoa mais chata e desinteressante do planeta a sugestão de se aproximar da solidão lhe causava verdadeiro terror porque não queria saber de ficar cara a cara com seu próprio ser o mau hábito de ficar fazendo constantes análises internas duras e inflexíveis aumenta a insatisfação consigo e as sensações de insegurança ninguém aprende com métodos baseados no castigo lembro que quando era criança eu frequentava um colégio cujo sistema pedagógico se baseava em métodos de ensino extremamente punitivos tratavam-nos como malfeitores em potencial que tinham de ser encaminhados e educados a qualquer preço quando um aluno não sabia matéria ou não havia feito dever era colocado em um canto da sala olhando para a parede com um chapéu com orelhas de burro na cabeça não estou exagerando a crueldade era exponencial não só o aluno era exibido diante de seus colegas como o maior dos incapazes como também era literalmente exilado do resto lembro que, em mais de uma ocasião passei horas olhando para a parede contando formigas se alguém falava na aula ou fazia alguma coisa fora do regulamento a pedagogia corretiva do professor era aplicar reguadas na palma das mãos insisto tudo era feito na frente dos demais alunos como uma forma de punição pública os golpes eram dolorosos e embora não se tratasse de chicotadas eram bem parecidos desnecessário dizer que esses procedimentos humilhantes eram permitidos pelos respectivos diretores dos colégios e pelo Ministério da Educação daquela época lembro-me de um paciente que se castigava o tempo todo insultava-se umas cinquenta vezes por dia em voz baixa proibia-se a maioria dos prazeres como se fosse um faquir e se impunha tantas regras e requisitos para viver que lhe era impossível se sentir bem estava tão limitado e confuso que já não sabia quem era realmente dizia que se sentia como uma cópia de si mesmo e não é um exagero muitas pessoas quando se perde nos deveria e nas obrigações autoimpostas não se lembram mais de como eram na realidade as máscaras psicológicas não somente nos esgotam também nos despersonalizam o homem, que tinha apenas trinta e cinco anos era incapaz de tomar decisões por conta própria e pedia licença até para respirar meu paciente havia crescido com a ideia de que se não seguisse estritamente as pautas com que o haviam educado deixaria de ser uma boa pessoa era muito peso para qualquer um e, por isso, cabe fazermos a pergunta o que ele fez para sobreviver a tamanha asfixia normativa para sobreviver à repressão autoimposta desenvolveu três métodos autocontrole excessivo auto-observação obsessiva e autocrítica implacável três armas mortais castigar-se o fazia sentir-se bom correto e é salvo quando pediu ajuda profissional e fez sua própria revolução psicológica, moral chegou à saudável conclusão de que não merecia se maltratar começou a se permitir alguns deslizes menores como tomar um sorvete triplo com chocolate e chantilly sem pensar na gula vestir-se bem sem se sentir vaidoso ou culpado ou olhar uma garota na rua sem se sentir um libertino o castigo sistemático em qualquer forma só o ensinará a fugir dos predadores e opressores de plantão fugir e nada a mais você não resolverá o problema mais profundo não o enfrentará mas, quando falamos de autopunição o problema está no fato de o carrasco ser você mesmo e então o carregará nas costas como um infortúnio defender-se será como fugir de sua própria sombra um grande número de pessoas possui um sistema de autoavaliação que as faz sofrer dia e noite momento a momento e, inexplicavelmente sentem-se orgulhosas do martírio que propiciam a si mesmas a autorotulação sou ou comportei-me como uma variação da autocrítica prejudicial é a autorotulação negativa colocar em si mesmo rótulos que não falam bem de você ou deixar e aceitar que os outros o façam para se encaixar em alguma categoria prejudicial para você as classificações sociais estereótipos tendem a se referir aos outros em termos globais e não específicos sem considerar as exceções ou os atenuantes o mesmo acontece quando você se rótula negativamente confunde a parte com o todo em vez de dizer eu me comportei como um imbecil dirá sou um imbecil dirá sou um inútil em vez de dizer eu me enganei nisso ou naquilo não é a mesma coisa afirmar não estou comendo corretamente e sou um porco o ataque sem contemplações e categórico ao próprio eu ao que você é cria desajustes e alterações de todo tipo ao contrário a autocrítica construtiva é pontual e nunca toca o fundo do ser como totalidade se você dissesse a pessoa que ama você errou é um idiota como acredita que ela se sentiria como ela reagiria você lhe faria mal não é? pois da mesma forma atacar sua avaliação pessoal agredir seu valor o afeta psicologicamente muito mais do que você pensa autoexigência sem piedade outras pessoas revelam a tendência a utilizar padrões internos inalcançáveis para avaliar a si mesmas ou seja metas e critérios desproporcionais sobre para onde deve-se dirigir o comportamento quando a autoexigência é racional e bem calculada ajuda a progredir psicologicamente mas quando não está bem calibrada pode afetar seriamente a saúde mental os dois extremos são ruins ninguém nega que às vezes precisamos de uma autoexigência moderada ou elevada para sermos competentes em nossa profissão o responsável por manipular material radioativo em uma usina nuclear só pode atuar sob uma alta exigência de responsabilidade assim como um cirurgião na hora de operar um paciente porém o desajuste ocorre quando esses níveis de exigência se tornam impossíveis de atingir a ideia de que devo me destacar em quase tudo que faço que devo ser o melhor a todo custo e que não devo errar reúne imperativos que se transformam em um verdadeiro martírio se você situar a felicidade ou a autorrealização exclusivamente na obtenção de resultados vai logo descobrir o paradoxo de que para se sentir bem deverá se sentir mal o bem-estar dependerá de tantas coisas alheias a sua pessoa que lhe será impossível cuidar de suas conquistas pessoais o poeta Rumbach disse certa vez a felicidade não é uma estação aonde chegamos e sim uma maneira de viajar esta é a saúde mental viajar bem aqueles que ficam obcecados com o sucesso e o transformam em um valor e ainda utilizam esquemas rígidos de execução viajam mal embora queiram aparentar o contrário talvez a felicidade não consiste em ser o melhor vendedor a melhor mãe o melhor filho ou se destacar em qualquer coisa e sim simplesmente em tentar fazer isso de maneira honesta e tranquila tendo prazer no processo desfrutar da paisagem enquanto você vai aonde quer ir você nunca fez uma viagem com alguém que pergunta constantemente quanto falta para chegar enquanto ignora as coisas que passam por ele a concentração no processo é determinante para obter um bom resultado essa aparente contradição de não se preocupar com o resultado para alcançá-lo fica bem exemplificada nos ensinamentos em sobre o arco e a flecha se o arqueiro se concentrar em seus movimentos na respiração no equilíbrio sem se preocupar em acertar acertará o alvo simplesmente mirando mas se a ideia de acertar o alvo e obter a máxima pontuação se transformar em uma questão determinante obsessiva a ansiedade bloqueará a fluidez de suas ações e ele fracassará se você tiver critérios rígidos para se avaliar sempre terá a sensação de insuficiência de não acertar o alvo seu organismo começará a liberar mais adrenalina que o normal e a tensão mental e física interferirá no bom rendimento para atingir as metas propostas você entrará no círculo vicioso dos que aspiram cada dia a mais e tem cada dia a menos essa sequência autodestrutiva pode ser mais bem visualizada no esquema abaixo por causa das metas impossíveis sua conduta nunca chegará ao nível desejado apesar de seus esforços e ao se sentir incapaz sua autoavaliação será cada vez mais negativa e alimentará o estresse o que o afastará cada vez mais de seus objetivos pode haver maior desatino que esse? as pessoas que ficam presas nessa armadilha se deprimem perdem o controle sobre a própria conduta e inevitavelmente erram justamente o que queriam evitar a premissa é a seguinte quanto mais fizer do ato de ganhar um valor de maneira paradoxal estará mais destinado a perder tudo ou nada os indivíduos muito exigentes consigo mesmos utilizam um estilo dicotômico na maneira de processar a informação para eles a vida é em preto e branco sem considerar os matizes tenho sucesso ou sou um fracassado sou capaz ou incapaz sou inteligente ou tolo essa maneira de pensar é errada porque não existe nada absoluto nem rigorosamente extremo se olharmos o mundo dessa forma deixaremos de perceber os tons de cinza e os pontos médios quando você aplica esse estilo binário a vida seu vocabulário se reduz a palavras como nunca sempre tudo e nada você vai se chocar com uma realidade muito diferente da que imagina a incapacidade de considerar caminhos intermediários e o medo de perder ou de não atingir seus objetivos o fará ignorar as aproximações às metas pessoais para as pessoas que se movem pelo tudo ou nada as aproximações não são vistas nem sentidas ou simplesmente passam despercebidas estou ou não estou na meta dirão verão a árvore mas não o bosque mudar e revir mudar não é uma tarefa fácil não só porque implica esforço pessoal mas pelos custos sociais quando alguém corajosamente toma difícil decisão de viajar bem e sair dos padrões pré-estabelecidos a pressão social é inexorável sobretudo quando as metas do indivíduo não coincidem com os valores do grupo de referência por exemplo em determinadas subculturas os objetivos vocacionais que se distanciam da produção econômica são vistos como sinônimos de vagabundagem ou idealismo ingênuo uma mulher me dizia em uma consulta quero que avalie meu filho há alguma coisa errada com ele pois quero estudar música em vez de engenharia quando trocamos a rota convencional por uma mais atrevida e tentamos caminhos novos as pessoas rígidas e apegadas às normas nos taxam de maturos ou instáveis como se não mudar de rumo fosse sinônimo de inteligência uma rápida olhada nas pessoas que tiveram um papel importante na história da humanidade mostra que a existência de certa instabilidade e insatisfação com o entorno são condições imprescindíveis para viver intensamente tanto a conformidade radical quanto a prumo absoluto são baluartes que não movem o mundo não tema rever trocar ou modificar suas metas se forem fonte de sofrimento de que outro modo você poderia se aproximar da felicidade o importante então não é somente ter níveis adequados de autoexigência não daninhos mas também ser capaz de rever e modificar os critérios que o asfixiam e o impedem de ser como gostaria de ser para isso você não pode ser muito estável ou muito estruturado precisa de uma pitada de insensatez ou de loucura motivacional no bom sentido é claro as pessoas muito autocríticas e rígidas consigo mesmas sofrem muito porque o mundo não se adapta às suas expectativas impõem tantas condições e requisitos para transitar pela vida que a cada passo batem nas paredes de uma normatização irracional e nos deveria outros porém percorrem uma verdadeira estrada confortável e tranquila ser flexível e rever a si mesmo é sem sombra de dúvidas uma virtude dos indivíduos emocional e racionalmente inteligentes aqueles que não se aceitam mostram uma curiosa inversão nas regras que determinam a sobrevivência emocional são muito duros consigo mesmos na hora de criticar seu rendimento e muito moles quando avaliam os demais ao contrário segundo os dados disponíveis os sujeitos que mostram uma boa autoestima procuram manter um equilíbrio justo na hora da autoavaliação não se destroem nem destroem os outros de jeito nenhum estou defendendo o autoengano simplesmente penso que às vezes é muito útil para a saúde mental fazer vista grossa diante de erros ou defeitos pessoais pequenos e insignificantes o eu tem de ser mimado o contrassenso é evidente as pessoas muito rígidas consigo mesmas vestem uma camisa de força para não perder a cabeça e o resultado costuma ser o desajuste psicológico salvando o autoconceito a seguir apresentamos um guia que pode servir para proteger seu autoconceito da autopunição da autocrítica e da autoexigência indiscriminada um procure ser mais flexível consigo mesmo e com os outros tente não utilizar um critério dicotômico extremista para avaliar a realidade ou a si mesmo não pense em termos absolutos porque não existe nada totalmente bom ou totalmente ruim é melhor tolerar que as coisas saiam às vezes dos trilhos e não enlouquecer por isso pode doer mas o mundo não gira a seu redor nem todos os seus desejos são ordens para o universo o cosmo não é tão submisso aprenda a suportar as diferenças e a entender sua rigidez como um defeito não como uma virtude ter a última palavra ou impor seu ponto de vista não deixa de ser uma bravata as coisas rígidas são menos maleáveis não suportam com facilidade a variabilidade do mundo que as contém e se quebram se você for normativo perfeccionista e intolerante não saberá o que fazer com a vida porque ela não é assim o resultado será que a maioria dos acontecimentos cotidianos lhe causará estresse visto que não são como você gostaria que fossem esse tipo de estresse tem um nome baixa tolerância a frustração faça um esforço e concentre-se durante uma ou duas semanas nos matizes não se apresse em categorizar de maneira definitiva dê um tempo e pense se realmente o que você diz é verdade reveja sua maneira de apontar para si e para os outros não seja drástico procure a seu redor pessoas que você já catalogou e questione o rótulo que pôs nelas procure evidências contra descubra os pontos médios e quando avaliar evite utilizar as palavras sempre nunca tudo ou nada como dizia um reconhecido psicólogo não é a mesma coisa dizer uma vez roubou e é um ladrão as pessoas não apenas são também se comportam como já é hora de acabar com sua rigidez porque a intransigência gera ódio e mal-estar estes indicadores podem servir de resumo a procure não ser perfeccionista desorganize um pouco seus horários seus ritos seus trajetos seu jeito de arrumar as coisas como uma brincadeira para ver o que acontece conviva com a desordem por uma semana e perca o medo dela você vai descobrir que tudo continua mais ou menos igual e que todo aquele ímpeto controlador era uma perda de tempo b não rotule a si nem aos outros tente ser benevolente sobretudo consigo mesmo fale só em termos de condutas quando se referir a alguém ou a seu eu c concentre-se nos matizes pense mais nas alternativas e nas exceções à regra a vida é composta de mais tonalidades além do preto e do branco d ouça as pessoas que pensam diferente de você isso não implica que deva necessariamente mudar de opinião apenas ouça deixe a informação entrar e então decida lembre-se se for inflexível e rígido com o mundo e com as pessoas acabará sendo consigo mesmo não perdoará nenhum erro que cometer será seu próprio carrasco 2 reveja suas metas e as possibilidades reais de atingi-las por favor não imponha metas inatingíveis a si mesmo exija de si conforme com suas possibilidades e capacidades reais se perceber que está tentando subir um monte Everest e se angustiando haverá duas opções racionais mudar de montanha ou aproveitar o passeio quando definir alguma meta também deverá definir os degraus ou submetas tente aproveitar saborear cada degrau como se cada um fosse um grande objetivo em si mesmo independentemente da meta final não espere chegar ao fim para descansar e usufruir do caminho ou da luta encontre estações intermediárias e perca-se nelas um pouco nos meandros e caminhos que não levam a Roma anote suas metas reveja-as questione-as e descarte aquelas que não forem vitais nem saiam de dentro de você a vida é muito curta para ser desperdiçada em um devir incerto ou marcado por ideais que não nascem da alma ou que são impostos de fora e alheios a seu ser lembre-se se suas metas forem inatingíveis você viverá frustrado e amargurado ninguém o suportará nem você mesmo 3. não veja em você só o ruim se você só se concentrar em seus erros será incapaz de ver suas conquistas se só vir o que lhe falta não aproveitará o momento o aqui e agora Tagore dizia se a noite chorar pelo sol não verá as estrelas às vezes o coração sabe mais ou capta mais informação que nossa sisuda razão não preste tanta atenção às suas falhas tente também dirigir sua atenção às suas condutas adequadas às que são produtivas mesmo que não sejam perfeitas o método que proponho é redirigir sua atenção de uma maneira mais benevolente e equilibrada quando se encontrar focando de modo negativo e exagerado suas mais condutas ou pensamentos pare dê um tempo e procure inclinar a balança para o outro lado não se deleite no sofrimento 4. não pense mal de si mesmo seja mais benevolente com suas ações felizmente você não é perfeito nem é tão horrível mesmo que se empenhe em ser não se insulte nem perca o respeito por si próprio anote suas autoavaliações negativas detecte quais são justas moderadas objetivas e quais não são se descobrir que o vocabulário que empregou para si mesmo é ofensivo mude-o e procure qualificativos mais construtivos e respeitosos sobre si reduza suas auto-verbalizações pensamentos sobre você aquelas que realmente valham a pena e exerça o direito de cometer erros nós seres humanos assim como os animais aprendemos por tentativa e erro embora algumas pessoas acreditem que a aprendizagem humana deva ser por tentativa e sucesso isso é equivocado e possivelmente fruto de uma mente narcisista o custo de crescer como ser humano é errar e pisar na bola lei universal e inevitável é impossível não errar de vez em quando e por isso você não tem escolha além de aceitar isso humildemente sem espernear o que precisa entender é que os erros não o tornam melhor nem pior simplesmente o calejam mostram-lhe novas opções e o aproximam de uma verdade que nem sempre é agradável só o fazem lembrar que você é humano quando falarmos da auto eficácia tornaremos a abordar o medo de errar por enquanto você só deve assimilar um princípio básico da saúde mental se errar não se castigue 5. ame-se-a durante o maior tempo possível seria o ideal um amor próprio estável é preferível a um oscilante que dependa de fatores externos autoestima estável e regulada por si mesmo a premissa se não dá certo eu me odeio e se dá certo me amo é injusta você faria o mesmo com um filho ou uma filha não faria não é? você os amaria apesar e acima de tudo você os educaria claro mas o afeto por eles não mudaria em função de seus resultados não se modificaria um pingo se o amor que sente por si mesmo varia muito ou depende de suas façanhas e grandes conquistas talvez você não se ame tanto vale a pena esclarecer que embora uma autoestima bem constituída se mantenha no tempo e tenda a ser constante não significa que às vezes você não vá sentir uma escalada de mini ódios passageiros por si mesmo pelo que fez ou deixou de fazer e pode até chegar a não se suportar durante algum tempo vai resmungar brigar e discutir de si para si mas seu valor pessoal se realmente amar a si mesmo seu amor próprio nunca será posto em questão você se perdoará e o romance ressurgirá com ares renovados porém quando as oscilações entre o amor por si mesmo e o ódio pessoal são reiteradas é preciso pedir ajuda profissional 6. procure aproximar seu eu ideal de seu eu real as metas impossíveis extremamente rígidas aumentam a distância entre seu eu ideal o que gostaria de fazer ou ser e seu eu real o que realmente faz ou é quanto maior for a distância entre ambos menor será a probabilidade de atingir seu objetivo sentirá mais frustração e mais sensação de insegurança não vai gostar de si mesmo não aceitará quem é na verdade aceitará o outro eu o imaginário um que não existe se tiver idealizado muito o que gostaria de ser o que você lhe causará irritação e de acordo com minha experiência como terapeuta o único material de trabalho útil com o que você conta para sua melhor é assumir quem você é sem anestesia nem auto-enganos talvez não goste de muitas coisas em si mesmo mas o que interessa é sua matéria-prima a qual muitas vezes escapa e você não consegue ver por estar olhando para o eu sonhado nas nuvens 7. Aprenda a perder auto-exigência exagerada é medida em função das possibilidades de cada um é simples assim se não tiver as habilidades ou os recursos necessários para atingir seus fins a aspiração mais simples se transformará em uma tortura nesses casos a reavaliação objetiva e franca de suas aspirações em relação às suas capacidades é a solução é preciso aprender a perder existe uma resignação saudável quando os fatos investem contra você e consegue vê-los objetivamente persistir de maneira obstinada em uma meta costuma se tornar um problema às vezes é preciso despertar dos sonhos porque não se tornarão realidade e isso não o torna melhor nem pior só mais realista depor as armas e entender que a batalha já não é sua deixará mais livre e feliz um combatente da vida mais eficaz vamos recapitular e esclarecer autocrítica moderada a auto-observação objetiva a auto-avaliação construtiva e as metas racionais e razoáveis ajudam no desenvolvimento do potencial humano não estou censurando autocrítica e auto-exigência em si em todas as circunstâncias o que defendo é que para fugir de um extremo psicologicamente pernicioso a pobreza de espírito a preguiça o fracasso o sentir-se inferior e não ter expectativas de crescimento às vezes levamos o pêndulo para outro extremo igualmente daninho e nocivo você é uma máquina especial dentro do universo conhecido não se maltrate nem se insulte para ter sucesso não precisa de autopunição rumo a uma boa auto-imagem um dos truques da vida consiste mais que em ter boas cartas em jogar bem com as que se tem Josh Billings em quase todas as épocas e culturas a beleza física foi admirada como um dom especial e a feiura vista como uma maldição da natureza ou dos deuses devemos reconhecer que muita gente é especialmente cruel com aquelas pessoas que fogem dos padrões tradicionais do que é considerado belo ao ponto extremo de rejeitá-las basta observar a maneira como algumas crianças debocham dos colegas que têm sobrepeso ou são extremamente magros dos que são baixinhos ou muito altos e dos que possuem algum traço desproporcional até as pessoas que, infelizmente sofrem malformações ou deformidades físicas costumam ser vítimas desse deboche ou ataque à aparência seja como for o aspecto adotado pela estrutura molecular de nosso corpo é fonte de atração ou repulsa as convenções sociais não perdoam a premissa é claramente excludente estes são os parâmetros estabelecidos quem não os cumprir ficará de fora do clube dos afortunados a questão que deve nos preocupar é que o juízo estético que a cultura outorga à aparência física tem enormes consequências para nosso futuro como sustenta um número considerável de pesquisas o sucesso em diversas áreas de desempenho é afetado por nosso grau de atração física embora seja injusto as estatísticas mostram que as pessoas bonitas são avaliadas com mais benevolência mesmo assim não existe um critério universal de beleza o padrão ideal daquilo que é bonito se aprende por meio das experiências pessoais e sociais no entorno imediato e pelas ideias que nos inculcam as convenções sociais e os meios de comunicação o peso da comparação como já disse antes o grupo de referência mais próximo e as relações que estabelecemos com as pessoas são determinantes para criar a ideia que temos sobre nosso corpo e as avaliações que fazemos dele autoimagem a história do patinho feio não é ficção conheci uma infinidade de famílias que consideram a beleza física um valor e se alguma das crianças que fazem parte de seu grupo não reúne as características do que se considera belo simplesmente as famílias não conseguem se vincular afetivamente a ela não podem mandá-la embora sangue é sangue mas não é integrada com a mesma intensidade ao núcleo emocional familiar como as mais bonitas esse afastamento estético é sutil e está cheio de consolações compensatórias como dizer por exemplo ela não é tão bonita mas tem outras coisas boas enquanto isso as crianças observam processam e absorvem as diferenças no tratamento e os sinais de admiração implícitos que surgem das cooperações mal dissimuladas como se não bastasse as famílias pró-beleza não só criam na criança a necessidade de ser linda como também põem a imagem corporal em lugares preponderantes em minha experiência profissional vi pessoas que não aceitavam a si mesmas por se considerarem feias ou desagradáveis sem o serem de fato visto que não atingiam o ideal estético esperado por seu grupo de referência pais amigos ou grupo social uma de minhas pacientes mantinha firme convicção de que não era atraente quando na realidade era uma mulher bonita além de interessante apesar das tentativas de persuasão do grupo de terapia sua convicção era inquebrantável doutor dizia ela eu agradeço sinceramente seus esforços e entendo que jamais me diria que sou feia porque me deprimiria mais para que ela pudesse colocar à prova sua crença irracional e a consequente distorção sobre sua aparência física foi traçado um experimento típico de medição de atitudes a paciente se sentou na lanchonete de uma movimentada universidade perto de duas mulheres atraentes escolhidas por ela que serviam de fatores de comparação pediu-se a um grupo de 100 estudantes homens e mulheres que avaliassem em uma escala de 1 a 10 o grau de beleza e sensualidade tanto da paciente quanto das outras duas mulheres que ela havia selecionado uma vez processados os dados constatou-se que cerca de 90% dos observadores haviam opinado que minha paciente era uma pessoa bonita sensual atraente e desejável ao saber dos resultados a paciente se mostrou surpresa pensou um pouco e disse é incrível não sei o que dizer jamais pensei que as pessoas tivessem tanto mau gosto a convicção de sua imperfeição a absorvia a ponto de ignorar e distorcer qualquer informação que lhe mostrasse que estava enganada a lupa pessoal por alguma estranha razão os apelidos sempre acertam onde mais dói os defeitos físicos parecem ter a propriedade de ser detectados imediatamente pelos outros mesmo que sejam minúsculos e ainda que ocorra uma metamorfose positiva ao longo dos anos ou seja que o suposto defeito desapareça ou seja resolvido pela medicina o deboche deixa suas marcas e funciona como um critério de avaliação que depois aplicamos a nós mesmos à medida que crescemos e aprendemos o que é bonito e o que é feio já não precisamos que ninguém nos diga nada basta que olhemos no espelho damos início sobretudo na pré-adolescência e na adolescência a uma revisão detalhada e quase compulsiva de nossa aparência física ponto por ponto poro por poro área por área e de uma maneira rigorosa o resultado é que poucas coisas se salvam e quase sempre nos falta ou nos sobra alguma coisa não gostamos de nossa cor de pele do cabelo dos dentes dos olhos das pernas dos dedos ou de qualquer outra coisa que não passe pelo filtro até mesmo do que não fica exposto ao público tive um paciente que se negava a ir à praia porque os dedos de seus pés eram muito grandes e tortos um dia tirou os sapatos e os mostrou a mim eu esperava encontrar algo parecido às garras do lobisomem mas para ser franco se ele não tivesse me explicado antes com toda a riqueza de detalhes a suposta imperfeição eu jamais teria percebido seu medo era de não agradar as garotas devido àquela anomalia minha resposta foi simples disse que se alguma mulher o rejeitasse porque seu quarto dedo tinha dois ou três milímetros a mais que o dedão que procurasse outra é incrível a habilidade de algumas pessoas para detectar falhas em si mesmas e exagerá-las nos casos extremos como de meu paciente esse tipo de apreensão é conhecido como transtorno desmórfico corporal e é preciso recorrer a um profissional competente espelho espelho meu não estou criticando o cuidado pessoal visto que é natural querer ter boa aparência sentir-se bem e ser atraente mas sim a preocupação obsessiva com a ideia de ser bonito o tempo todo e de acordo com os ditames dos especialistas da vez se autoafirmação ou seja o que vale como ser humano depende de mim a beleza física isso indica uma inversão alarmante de valores essenciais o mesmo acontece com as pessoas que mostram a necessidade imperiosa de conservar a juventude e a beleza acima de tudo e não compreendem que cada idade tem seu encanto se o que vemos no espelho não é compatível ao ideal estético que aprendemos aquilo que gostaríamos de ver nunca nos sentiremos bem com o nosso corpo outro paciente um ator que fazia papéis de galã comentava comigo o melhor seria viver sem relógios e sem espelhos não nos preocuparmos com o tempo que passa sem passado a lamentar a juventude que se foi levando a carne fresca e sem futuro a temer as rugas inevitáveis e a velhice eu respondi que de qualquer jeito os outros perceberiam e cedo ou tarde ficariam evidentes os novos cabelos brancos e os quilos a mais acumulados é preciso envelhecer não há saída não há necessidade de ser budista para entender e aceitar isso a questão é fazer isso com elegância e dignidade inventar a beleza qualquer pessoa relativamente instruída aceitará o fato de que não existe um critério universal e absoluto do que deve ser bonito lembro que minha avó sempre falava de sua mãe como a mulher mais bonita e atraente do mundo seguindo padrões que teriam assustado mais de um médico esteticista que beleza de mulher era minha mãe dizia gordinha branca como o leite com umas grandes bochechas rosadas e uns lábios vermelhos como morangos quando ela comentava isso nós os netos morríamos de rir e os mais velhos faziam caretas de incredulidade hoje em dia essas belezas antigas não cabem em nossas estruturas mentais não é tão fácil para a pós-modernidade processar os atrativos das divas do cinema mudo das Misses Universo de 50 anos atrás ou os corpos pisculturais dos anos 1960 o relativismo nessa questão também fica evidente em outros aspectos só para dar um exemplo os índios lesu da Guatemala gostam de mulheres grandes e fortes porque elas podem carregar lenha e fazer tarefas pesadas aí está o sexapeal delas a premissa é clara a beleza é inerente à época e ao lugar embora existam certas variáveis biológicas em jogo inculcam em nós o que deve ser considerado belo ou horroroso mas isso não é uma verdade absoluta de jeito nenhum nos tempos de minha bisavó os sinais de uma boa alimentação é que eram o critério de beleza hoje em dia são os sinais de desnutrição que desfilam pelas passarelas que geram admiração e inveja o mais saudável é decidir seu próprio conceito de beleza não é fácil mas vale a pena tentar da mesma forma que para se vestir bem você não deve seguir docilmente a moda e se uniformizar para gostar de si mesmo não tem de utilizar conceitos externos não precisa se parecer com ninguém em especial nem há razões teóricas e científicas que justifiquem a superioridade de uma forma de beleza mais que de outra os requisitos para suas preferências estéticas são basicamente uma mistura complexa entre variáveis cognitivas e afetivas talvez as últimas em maior proporção e por isso às vezes quando conhecemos uma pessoa de quem gostamos somos movidos pela química e não sabemos explicar exatamente o que nos atrai nela conheci gente racista apaixonada por alguém de pele escura comunistas apaixonados por burgueses anarquistas por policiais e maquiadores por mulheres com uma pele que é um desastre a contradição estética a tração fica nas mãos de algum mecanismo da natureza ainda desconhecido que nos empurra para alguém que não combina com nossas exigências acerca do belo mas que nos atrai apesar de tudo se a convenção social tivesse sido mais benevolente em suas normas estéticas não existiriam concursos de beleza assim como todas as empresas que giram ao redor do culto ao corpo não teriam razão de ser o importante então não é ser bonito e sim gostar de si mesmo para isso não é conveniente utilizar pautas já estabelecidas e sim inventá-las a beleza é uma atitude se você se sente bonito é bonito e transmitirá isso aos outros mas se aceitar passivamente o modelo de beleza que lhe impõe de fora acabará pensando que você é horrível você já deve ter vivido a sensação nada prazerosa de se sentir como uma foca depois de ver uma propaganda com modelos que operaram até as costelas o que fazer? o saudável é destacar as coisas de que você realmente gosta em si mesmo ainda que não coincidam com a opinião geral uma de minhas pacientes transformava o suposto prazer de comprar roupa em um verdadeiro suplício doutor dizia fico angustiada porque não sei o que devo comprar eu respondia aquilo que lhe agradar e ela retrucava e como sei que meu gosto é o certo foi muito difícil fazê-la entender que em questão de gosto não há certo ou errado insisto seu corpo e o modo como enfeita devem agradar primeiro a você vista-se de acordo com sua opinião ou seja como lider na telha se não seu poder de decisão ficará à mercê do que as pessoas vestem ou não sentir-se bem vestido é agradável às vezes penso que a maior felicidade dos convidados em um casamento familiares inclusive não é a alegria de quem se casa e sim o fato de se sentirem elegantes mas ficar preocupado de maneira obsessiva com como está minha aparência pode ser uma tarefa extenuante melhorando a autoimagem para proteger sua autoimagem ou resgatá-la se for o caso você deve considerar os seguintes aspectos 1. procure definir seus próprios critérios sobre o que é belo ou estético não se deixe levar pelos especialistas nesse assunto ninguém sabe de nada nem permita que aqueles que criticam suas preferências o afetem trata-se de uma escolha que só você pode fazer confie em seu instinto e arrisque-se a ensaiar sua própria moda a pergunta estúpida está na moda simplesmente responda não faço a menor ideia rapidamente você descobrirá que as pessoas começarão a considerá-lo como um modelo a seguir arrume-se para você e não para os outros 2. descarte a perfeição física e os critérios rígidos não caia na rede dos ideais inalcançáveis não existe uma verdade absoluta sobre a beleza e é por isso que você encontrará pessoas que acham lindo alguém que você particularmente acha feio não perca tempo pensando no que lhe falta para ser um afrodite ou um adonis o melhor é aproveitar o que você tem jogar bem suas cartas e não exigir de si o impossível a ideia da perfeição física só o levará a focar a atenção em seus defeitos e esquecer seus encantos você não é um ser esteticamente perfeito? bem-vindo ao mundo dos normais conheci mulheres e homens cujo ego não cabe no corpo que passam horas na academia e se sentem especiais e fisicamente encantadores não andam desfilam há pouco li um grafite em algum lugar de Barcelona a beleza está na cabeça eu diria em duas cabeças na daquele que olha e avalia e na do que se expõe e exibe deiça das nuvens o importante não é sua constituição anatômica mas sim como ela é usada 3. descubra e destaque as coisas de que mais gosta em você às vezes quando detectamos algum aspecto desagradável em nosso corpo ocorre um efeito de cegueira e generalização como se esse único aspecto nos atarantasse e não fossemos capazes de ver mais nada uma pinta imprudente uma mancha inesperada uma orelha mais caída uma cor de cabelo apagada enfim a lista é interminável o importante é distribuir a atenção para incluir também aquilo de que gosta em você e tirar o brilho insuportável do que não gosta e o impede de usufruir o lado prazeroso não importa quantos sejam seus atributos físicos positivos alegre-se por tê-los e aproveite-os você tem a sorte de tê-los são seus nunca pense que já te esgotou seus encantos explore e se surpreenderá com as coisas interessantes sedutoras e sensuais que pode encontrar em você que nada tem a ver com as proporções uma jovem mulher comentava com preocupação não sei porque ele reparou em mim se havia outras mulheres muito mais bonitas na verdade ela tinha razão sempre haverá alguém mais bonito mas isso não é tudo minha paciente tinha um sorriso contagiante uma expressão travessa no olhar e uma personalidade avassaladora além disso era imensamente inteligente e sabia ostentar seu corpo com garbo e desenvoltura a gente não se apaixona por umas panturrilhas uma fíbula ou uma tíbia e sim por quem os porta 4. sua autoimagem é transmitida aos outros se você se sentir uma pessoa pouco interessante e atraente dará essa imagem aos outros e eles o tratarão de acordo com ela reafirmando sua crença poderiam até discriminá-lo e você afundaria cada vez mais em uma visão escura e triste de si mesmo como já disse de certa maneira beleza é uma atitude se você tiver pena de si os outros terão pena também se sentir doa de si os outros sentirão também se você se vir como alguém desagradável será rejeitado você cria o contexto interpessoal seu espaço de crescimento ou seu nicho a melhor maneira de quebrar o círculo negativo é se amar e acabar com esse esquema de imperfeição vergonha que se arrasta há anos mesmo que seja leve experimente fazer o papel de alguém que está satisfeito com seu corpo para ver como se sente treine essa conduta por um tempo sinta-se irresistível e tente se comportar como tal sem se transformar claro em alguém chato aqui estou isto é o que sou e se não gostar sinto muito o círculo começará a se quebrar não falo de vaidade e sim da sobrevivência emocional que nasce de ser um pouco mais complacente com a própria aparência física olha em volta e me diga quanta gente vê casada com top models a maioria se mantém na média ou tende a ser feia e essa é a vantagem somos a maioria e portanto haverá maior probabilidade de encontrar alguém parecido ou seja imperfeito 5 a aparência física é apenas um dos componentes de sua autoimagem reafirmando o ponto anterior ter boa aparência é só um fator daquilo que você é como pessoa sua essência vai muito além a aparência física nem sequer é o mais importante da atração interpessoal passadas uma ou duas horas as pessoas além de bonitas ou feias também podem ser agradáveis gentis inteligentes doces sedutoras sensuais interessantes educadas alegres afetuosas engraçadas estúpidas e mil coisas mais algumas pessoas têm magia e esse tempero é determinante para estabelecer relações interpessoais em outras palavras você tem muitas opções para se amar e parar de insultar o espelho cada vez que se olha insisto não estou dizendo para deixar de cuidar de seu corpo ou de sua aparência mas dê a ela o lugar que lhe cabe pergunte-se que mais você tem além de ossos e pele e se não encontrar nada peça ajuda profissional 6 não aumente o que não gosta em você eu me refiro a lupa invisível que às vezes nos acompanha e faz que um pequeno grãozinho seja visto como uma montanha ou que uma pequena imperfeição pareça uma anomalia quase monstruosa a lupa que aumenta o desagradável até que como uma avalanche sepulta o agradável e tudo se contamina focar atenção no que menos nos agrada e exagerá-lo nos leva a crer que não temos salvação possível e que deveríamos nos afastar do resto do mundo um paciente me dizia estou aqui porque tenho medo de ficar careca pensei que fosse uma brincadeira ao contemplar a cabeleira daquele homem ele tinha um cabelo comprido preto e brilhante realmente invejável quando lhe perguntei em que baseava sua angústia levantou algumas mechas e me mostrou um círculo de uns 3 milímetros de diâmetro acima das têmporas onde a densidade capilar era menor que no resto da cabeça depois explicou-me que o dermatologista lhe havia dito que não precisava se preocupar e nem sequer indicou um tratamento porém ele continuava com a ideia de que tinha um princípio grave de calvície por isso puxava o tempo todo o cabelo para frente para disfarçar a falha que só ele via foi difícil fazê-lo parar de usar a lupa que havia inventado e aprender a pôr seus atributos positivos em outro lugar por exemplo dentro da cabeça e não sobre ela 7. Sempre haverá alguém disposto a amar você se realmente gostar de si mesmo e se aceitar sempre encontrará alguém que goste de você e seja capaz de amá-lo o desagrado consigo mesmo bloqueia a capacidade de se relacionar porque as pessoas que não estão satisfeitas com seu corpo antecipam a rejeição e evitam os outros mostram medo da avaliação negativa e seus níveis de ansiedade social aumentam exageradamente o flerte e a sedução não lhes passam pela cabeça porque se consideram ridículas agindo desse modo nunca dão o primeiro passo e quando alguém se aproxima espantam-no com suas inseguranças e precauções gostar de si mesmo é abrir os horizontes afetivos como amar quem não se ama se você não se amar nunca poderá processar e aceitar o afeto que lhe entregam com naturalidade e alegria 8. Comparação injusta Não seja cruel consigo mesmo Não se compare como se fosse um artigo de compra e venda Comparar-se é horrível e se tomar como referência os homens ou as mulheres top em qualquer área será duplamente injusto Aqueles que se comparam com os melhores os mais bem-sucedidos os mais famosos vivem amargurados pelo que não são ou pelo que eles falta Uma senhora me dizia quando ando pela rua fico olhando as mulheres jovens e lindas e então me sinto velha e feia Óbvio! Ela também comprava roupa em lojas de moda juvenil onde não havia peças de seu tamanho e vivia nas mãos de um profissional da cirurgia estética para tirar de seu corpo todos os anos possíveis Sua mente se desgastava pensando em como voltar no tempo Uma atitude masoquista patrocinada por um conjunto de antivalores dos quais não tinha consciência a obsessão tira a lucidez Então o único remédio é admitir a gente mais jovem mais inteligente mais rica mais famosa e mais bonita que você Cada um tem seu encanto e você tem o seu Outras pessoas se consolam olhando para os que estão embaixo nas estatísticas do estético e chegam à conclusão de que não são tão horríveis Essa tática de consolação embora às vezes mantenha a autoestima acima da linha de flutuação não é boa para seu crescimento pessoal porque você não enfrenta o que é É preferível não se comparar em absoluto e se aceitar incondicionalmente amar-se gostar de si enfeitar-se sem pecar por falta nem por excesso sem pontos de referência para cima ou para baixo se é que existe em cima e embaixo Para que sua autoestima funcione bem deve haver uma aprovação essencial uma admissão do básico uma conformidade do próprio eu consigo mesmo corpo incluso Quando você se apaixona não é pela metade ou só um pouco ou ama ou não ama Assim acontece quando o afeto se dirige a você mesmo Você se ama ou não se ama aceita-se ou não Rumo a um bom auto-reforço Talvez aconteça que uma vez a cada século o elogio põe a perder um homem ou o torne insuportável mas é certo que uma vez a cada minuto algo digno e generoso morre por falta de elogio John Se alguém afirmasse meu namorado me elogia poucas vezes não costuma me agradar não se preocupa com minha saúde dedica pouco tempo a mim e quase nunca expressa seu afeto estaríamos de acordo em duvidar que realmente existe um sentimento de amor Da mesma forma se você nunca se reforçar nem premiar a si mesmo se não dedicar tempo para si próprio se não expressar afeto sua autoestima será nula ou insuficiente O amor próprio em princípio não deveria ser muito diferente de amar os outros pelo menos em seu modus operandi básico Quando somos responsáveis e ajuizados planejamos com uma exatidão rigorosa os compromissos assumidos os horários de trabalho o orçamento e coisas do tipo Por que não fazemos o mesmo para gerir nossos autorreforços? Por exemplo Por que o tempo livre parece ser um efeito residual algo que sobra depois das obrigações e muitas vezes não sabemos nem o que fazer com ele? Andamos a 100 km por hora e paramos para descansar e usufruir do lazer apenas de vez em quando Onde ficaram aqueles anos de infância e juventude quando deixávamos passar o tempo sem medos nem culpas Não há lugar disponível na agenda Para quem vive para trabalhar o descanso se reduziu a uma função passiva de recuperação de forças Chegada a noite os viciados em trabalho não dormem desmaiam Dispomos de tempo para os filhos o companheiro os pais os sogros os vizinhos os amigos mas não pensamos em usar um tempo livre em benefício próprio e a sóis Não nos interessa tanto gerar saúde mental quanto dinheiro Muitos pacientes me sentem-se culpados quando consigo convencê-los a se sentar embaixo de uma árvore sem fazer nada especificamente além de admirar a natureza e se deitar na relva Ideias irracionais como estou perdendo tempo não tardam a aparecer A conclusão é a seguinte Se o tempo é ouro estou perdendo o dinheiro O medo de cair no ócio e na preguiça desenvolveu um padrão de conduta hiperativo tão absurdo que não podemos evitar ser dinâmicos e laboriosos a todo momento Condutas como pensar sonhar fantasiar dormir meditar ou olhar por olhar são consideradas uma forma de desperdiçar a vida ou simples vagabundagem Aqueles que pensam desse modo terão sérias dificuldades para se amar sem interferências visto que seu pensamento se centrará no que poderiam estar fazendo de mais produtivo que relaxar É absurdo que o próprio ocupe o último lugar no afeto que somos capazes de dar Vivemos postergando as gratificações que merecemos e dizemos a nós mesmos Um dia eu faço mas esse dia não costuma chegar Amanhã começo mais amanhã começo mais amanhã começo igual Procrastinação Um paciente que adorava música me dizia que havia comprado um saxofone para quando se aposentasse Vou ter tempo livre dizia para tocar o que quiser Realmente me preocupei com o adiamento e respondi que quando ele fosse velho e estivesse aposentado provavelmente não teria pulmão suficiente para soprar Desde crianças inculcam em nossa mente que o autocontrole e a postergação do prazeroso é uma das características que nos diferenciam dos animais menos desenvolvidos Mas isso não deve ser tomado como uma premissa de vida ou morte Adiar os reforços pode ser uma estratégia importante em uma dieta para parar de fumar ou para tentar não ser agressivo Mas se fizermos da postergação do prazer saudável uma maneira de viver estaremos fazendo o jogo da depressão e nossa vida perderá lentamente seu lado positivo O custo será a insensibilidade e a perda da capacidade de se surpreender Andar com freio de mão puxado 24 horas por dia procurando ser prudente comedido conveniente e sensato levará você à letargia afetiva e à apatia absoluta pelas coisas que poderiam levá-lo a uma vida mais plena Você perderá a capacidade de vibrar e de se emocionar criará uma couraça e se acostumará ao rotineiro A diversão e a felicidade lhe parecerão desagradáveis Muitas pessoas se sentem irresponsáveis quando se cedem ou caem certas tentações ingênuas como dar-se uma maior gratificação Simplesmente desenvolveram a crença irracional e restritiva de que recompensar a si mesmo é um vício egolatra altamente perigoso mesmo que se mantenha dentro de limites inofensivos e saudáveis Filosofia hedonista Hedonismo significa prazer satisfação regozijo gozo e bem-estar Uma filosofia hedonista implica um estilo de vida voltado para a busca do prazer e do proveito das coisas que nos cercam obviamente sem ser escravo delas e sem ser vítima do vício Uma premissa pela qual você poderia se guiar é a seguinte se não é prejudicial para você nem para os outros pode fazer o que quiser Gozar e desfrutar a vida não significa como acreditam alguns cair em uma bacanal de conduta descontrolada e sem a menor sombra de organização mental A pessoa hedonista não é um corrupto superficial que só busca os prazeres mundanos de comer e beber basta ler Epicuro para compreender A pessoa que assume uma filosofia hedonista responsável não evita a luta cotidiana e os problemas apenas reconhece de maneira honesta o que a faz feliz e trabalha duro para conseguir isso e aproveitar tudo intensamente Entre o extremo do autocontrole excessivo do aceta e a busca desenfreada pelo prazer imediato a um ponto intermediário no qual é possível o deleite equilibrado os prazeres que não nos fazem mal A filosofia hedonica ao contrário de hedonista é oculto a paralisia emocional e a rejeição do prazer como se ele fosse contraproducente per se Se você vive bitolado em uma forma de vida mesquinha consigo mesmo perderá a possibilidade de viver com paixão É impossível aprender a se amar quando não aceita viver intensamente Algumas pessoas confundem o não se sentir mal com o sentir-se bem Deixar de se castigar e de sofrer não é suficiente É preciso dar mais um passo Premiar-se sem pretextos Por que não somos hedonistas? Por que nos resignamos a um estilo de vida rotineiro e pouco prazeroso? Certamente porque ao querer ser muito humanos perdemos algumas capacidades fundamentais que herdamos de nossos antecessores animais O desenvolvimento do córtex cerebral e da linguagem embora nos tenha permitido evoluir em muitos aspectos afastou-nos do legado primitivo e instintivo de nosso passado evolucionista pelo menos em dois fatores principais a conduta de exploração e a capacidade de sentir Vejamos cada uma delas detalhadamente A conduta de exploração A exploração é um dos comportamentos que mais garante o desenvolvimento inteligente e emocional de nossa espécie No reino animal a busca e a indagação do meio circundante facilitam a descoberta de fontes de alimentação guaridas e parceiros sexuais Esse impulso de investigar que move os indivíduos ajuda a enriquecer o sistema comportamental herdado e aumentar o repertório de recursos para enfrentar perigos e prevê-los É uma forma de autoestimulação que desenvolve mais substância branca no cérebro Mielinização para que possamos aprender mais e melhor Explorar é ser curioso e a curiosidade é um dos fatores que permitiram a evolução e a manutenção da vida no planeta Xeretar examinar e investigar levam a uma das maiores satisfações a descoberta e a surpresa Explorar ir ao encontro da vida e se deixar absorver por ela abre portas que estavam fechadas aos sentidos e ao conhecimento e permite que nos surpreendamos com uma realidade desconhecida A felicidade não bate na porta é preciso ir buscá-la e lutar por ela Há quanto tempo você não sai vagando sem rumo fixo ou não improvisa? Quando induzo meus pacientes a incrementar seu ambiente motivacional muitos me dizem e o que faço? Eu respondo busque vá atrás Ir atrás de que? Não faço ideia Busque por buscar Abra a mente sem defesas deixando que a experiência e a informação cheguem e nos inundem Não existe uma lista estabelecida sobre o que fazer de bom com a própria vida é preciso criá-la investigando e explorando o meio que nos cerca de cada dez portas que abrir possivelmente uma lhe mostrará algo interessante e maravilhoso que justifique o esforço Quando o cotidiano se torna muito comum e você pode prever seu futuro imediato nos mínimos detalhes alguma coisa está errada Preocupe-se porque a obsessão anda rondando Em outras palavras quando o comum se torna ritual é hora de explorar e quanto mais previsível for sua vida maior será o tédio Você precisa se desacostumar ao que o cerca e construir sua própria ecologia um ambiente motivacional que o seduza para transformá-lo em um investigador de sua própria vida Se perdeu a capacidade de exploração precisa recuperá-la senão jamais poderá se aproximar de uma filosofia hedonista e o amor próprio será um fardo para você A capacidade de sentir sinto logo existo O segundo fator que interfere em um estilo de vida prazeroso são os bloqueios na capacidade de sentir Algumas pessoas só percebem o evidente Por exemplo quando estão nas cataratas do Miágara só vêm muita água e diante de um belo vitral da Idade Média não vêm mais que um vidro pintado o anoitecer os fará lembrar que chegou a hora de dormir uma manhã de sol os fará prever um dia quente e a chuva só os impulsionará buscar abrigo para não se molhar Os sentidos primários sofreram sem sombra de dúvidas um adormecimento O olfato e o tato foram perdendo importância adaptativa para a nossa espécie mas são fontes de prazer se reativados existe algo mais impactante que saborear a pessoa amada A parte do cérebro responsável por processar os sons especializou-se em decodificar a linguagem falada e perdeu um pouco a capacidade de detectar e discriminar outros ruídos da natureza O sistema humano de processamento da informação tem duas formas de operar uma é voluntária ou controlada e a outra automática ou não consciente A primeira depende dos extratos mais desenvolvidos do sistema nervoso central hemisfério esquerdo do córtex cerebral e processo em formação lógica A segunda se estrutura com base em sistemas fisiológicos mais antigos sistema límbico hemisfério direito sistema nervoso autônomo e processo em formação emocional afetiva O sentimento diferentemente dos processos de pensamento tem algumas características que lhes são próprias costuma ser mais automático requer menos esforço mental é inevitável irrevogável total difícil de verbalizar complicado de explicar e muitas vezes de entender Cabe apontar que embora ambos os tipos de processamento apresentem características bem diferentes eles interagem e se mesclam permanentemente e dependendo do caso haverá predomínio de um ou outro sistema É muito difícil que exista no ser humano uma emoção pura ou uma lógica totalmente livre de afeto Isso nos leva a uma interessante conclusão embora os sentimentos possam ter um canal próprio de reconhecimento e tradução podem ser facilitados ou complicados pela influência de nossos pensamentos Por exemplo uma crença típica que impede de viver emoção com comodidade é a seguinte expressar emoções livremente é fazer papel ridículo Esse critério muito arraigado em certas culturas e grupos sociais considera que reprimir a expressão das emoções é um ato de adequação social e sobriedade O problema é que não chorar não gritar não surpreender-se não pular de alegria ou não gargalhar de vez em quando sem recato nem compostura é estar meio morto A norma que prega que jamais devemos sair do ponto adequado faz da repressão afetiva uma virtude Tive de dar a um de meus pacientes um executivo de sucesso muito tradicional em sua maneira de pensar a má notícia de que sua mulher a quem adorava já não o amava ia se separar dele e tinha um amante havia cinco anos Quando recebeu o golpe ele se limitou a franzir o senho a sentir com um movimento leve de cabeça suspirar e dizer em um tom que não revelava a menor emoção devo reconhecer que me sinto um tanto incomodado e afrouxou a gravata Não se alterou nem sequer fez expressão de desespero não soltou nenhuma lágrima ou expressou indignação Ele só se controlou e esboçou uma espécie de assentimento enquanto seu olhar e a transpiração em sua testa diziam outra coisa Paradoxalmente uma das causas de seu fracasso conjugal foi a dificuldade de expressar seus sentimentos de maneira descontraída e aberta A ideia de inibir as emoções a todo custo seja por medo de sentir ou por medo do que as pessoas vão dizer torna-se um costume que, com o tempo leva a deslexia emocional um analfabetismo afetivo pelo qual não só deixamos de expressar nossas emoções como também de lê-las e compreendê-las Não estou promulgando a impulsividade cega e totalmente descontrolada de falar sem nenhum tipo de contemplação chorar toda hora e rir por nada Só não compartilho a ideia absurda de que a expressão franca e honesta dos sentimentos é primitiva pouco civilizada imprópria e inconveniente Imprópria para quem? Inconveniente para quem? A capacidade de sentir a vida no mais amplo sentido da palavra não é uma doença contra a qual é preciso criar imunidade é saúde física e mental Você pode se deixar levar sem limites quando faz amor gritar se tiver vontade empolgar-se ao som de sua música preferida até às 5 da manhã sem incomodar o vizinho chorar diante da pietade Michelangelo gritar em um filme de terror dar um pontapé no carro que o deixou na mão pela quinta vez abraçar efusivamente um amigo dizer 500 vezes eu te amo a pessoa amada aplaudir seu show preferido ou sentir saudade vendo a foto de um parente que se foi para sempre Você pode sentir o que quiser se não violar os direitos das outras pessoas se não se fizer mal e se isso fizer feliz mesmo que alguns constipados emocionais não gostem e o censurem por isso É verdade que algumas emoções são desagradáveis e nefastas nós psicólogos sabemos bem disso mas mesmo nos casos em que é preciso modificar um sentimento negativo patológico o primeiro passo é aceitar e reconhecer a existência dele Se realmente é fonte de sofrimento e mal-estar é preciso deixar a emoção sair para então tentar eliminá-la ou reestruturá-la Sentir não é a atitude masoquista de se resignar a aceitar as emoções que o prejudicam Sentir como defendo aqui é uma maneira de investigar e explorar o que gosta ou não é a condição para descobrir novas maneiras de amar a si mesmo Resumindo aceitar viver em um contexto de vida hedonista é gerar um estilo pessoal de liberdade emocional Um espírito desinibido e sem restrições irracionais favorecerá o desenvolvimento de uma sensibilidade aguda e perceptiva que, por sua vez melhorará a comunicação afetiva e a compreensão dos estados internos Um estilo hedonista gera maior sensibilização aos estímulos naturais que chegam ao organismo e amplia o leque de situações potencialmente prazerosas O poeta francês Jacques Prevert mostra em um de seus poemas um exemplo de liberdade emocional que, embora sancionado pelos bons costumes nos faz recordar aquele frescor e alegria de nossa infância O título é O mau aluno Ele diz não com a cabeça Mas diz sim com o coração Diz sim ao que gosta Diz não ao professor Está de pé É questionado Todos os problemas são apresentados De repente é tomado por um ataque de riso E apaga tudo Os números e as palavras As datas e os nomes As frases e as armadilhas E apesar das ameaças do mestre Sob a zombaria das crianças Prodígio Com um giz de todas as cores no quadro negro da infelicidade desenha o rosto da felicidade Um caso de restrição emocional da alegria Muitas pessoas estão tão preocupadas com os excessos que nem sequer são capazes de desfrutar o mínimo Conheci gente que impõe condições a tudo inclusive ao alvoroço e à hilaridade porque muita alegria assusta se estiver muito feliz logo terá de ir a um psiquiatra com uma placa dizendo que você é hipomaníaco ou maníaco O medo de perder o controle as transforma em desmancha prazeres Há alguns anos fui a uma festa de aniversário de um menino de 5 anos foi em uma linda casa de campo em um bosque longe do barulho da cidade Tudo levava a crer que seria uma tarde magnífica não fosse pelas ladainhas apaziguadoras da mãe do aniversariante uma mãe antialvoroço e controladora Quando as crianças passavam de certos decibéis e certa velocidade ela levantava os dois braços parava em frente a turba infantil como um maestro tentava induzir um novo ritmo obviamente mais lento e moderado Suas palavras tinham muito de sugestão hipnótica A A A Calma Calma Isso exercia nas crianças um efeito apaziguador durante o tempo em que paravam para olhar para a mulher mas depois de dois ou três segundos de estupor o turbilhão infantil retomava seu impulso natural Ao fim de algumas horas observando esse cabo de guerra decidi perguntar a mãe muito educada e gentilmente por que não deixava que as crianças brincassem em liberdade Afinal de contas disse eu estamos no campo e eles não estão incomodando ninguém Além do mais é aniversário dele Com uma risadinha ela respondeu há um limite para tudo Eu repliquei concordo mas o difícil é impor limite sem passar dos limites Ela repetiu com um tom desagradável todos os extremos são ruins o que causou manifestações de aprovação entre alguns convidados Eu lamentei profundamente que as crianças não pudessem se divertir à vontade e desistir de tentar convencê-la Mas certas causas se defendem sozinhas e foi isso que aconteceu Mais tarde quando pela enésima vez ela interveio para reprimir a diversão uma das crianças convidadas olhou para ela com raiva e gritou Que idiotice Se você não deixa a gente brincar por que então nos convidou? O silêncio foi total A mulher esboçou um sorriso constrangido e tentou diluir a franqueza do pequeno Espartaco perguntando quem queria mais carne Não voltou a interromper as crianças no resto da tarde Embora tenha tentado não pude deixar de sentir aquela profunda satisfação servida em bandeja de prata Muitos pacientes meus vítimas de uma educação anti-alegria adquirem o vício de não desfrutar muito Quando se sentem muito bem um impedimento psicológico evita o clímax e os encrusta na monotonia vai que eu acabo gostando Temem a alegria porque a veem como perigosa e mundana Como no romance de Humberto Eco O Nome da Rosa no qual o padre cego impedia a leitura de textos apócrifos sobre o humor religioso porque acreditava que, perdendo medo de Deus acabava-se a fé De qualquer maneira felizmente apesar dos esforços dogmáticos restritivos e fiscalizadores dos amigos da seriedade e da austeridade o júbilo continua irremediavelmente fazendo das suas como naquela tarde de aniversário Autoelogio O que dizemos a nós mesmos determina em grande parte nossa maneira de sentir e agir Constantemente mantemos diálogos internos e ruminamos sobre isso ou aquilo de modo consciente ou inconsciente pela simples razão de que a mente é uma tagarela compulsiva Essas conversas que o eu mantém consigo mesmo começam na terra e idade e vão configurando ao longo dos anos uma linguagem interna que pode ser benéfica ou prejudicial para nossa vida dependendo de seu conteúdo É impossível ficar em um silêncio interno prolongado a não ser que sejamos meditadores avançados com anos de prática Você sempre terá algo a dizer bom ou ruim construtivo ou destrutivo enriquecedor ou deprimente Quando falamos de autoelogio referimos-nos a uma maneira positiva ou construtiva de falar a si mesmo e se parabenizar quando acreditar ter feito as coisas direito Não é necessário fazer isso em voz alta e em público pois seria mal visto e duramente criticado mas pode fazê-lo em voz baixa Ninguém vai saber e será um idil oculto consigo mesmo Os autologios Parabéns Foi genial Gosto do meu jeito de ser Costumam ser tão ou mais importantes para nossa autoestima quanto os reforços externos A vantagem Aqui é que não são necessários intermediários Você será seu próprio cirano e poderá adoçar seus próprios ouvidos Três crenças irracionais que nos impedem de nos parabenizarmos Embora as causas possam ser muitas há três fatores principais a considerar na hora de explicar porque nosso diálogo interno não é autorreforçador A Não mereço ou não foi grande coisa Típico das pessoas que veem na modéstia mesmo que falsa e na subestimação das conquistas pessoais um ato de virtuosismo Na realidade é um ato de hipocrisia na maioria dos casos porque quando agimos corretamente sabemos que o fizemos bem feito sabemos que foi resultado de um esforço de uma habilidade ou de nossa competência O sábio não nega a virtude que possui o que faz é não buscar aprovação e aplausos mas não se engana Se você é bom em alguma coisa o que fazer? Aceite simplesmente Se a comunidade lhe dá reconhecimento ou congratulações honestas e francas não os despreze nem dê a entender que estão enganados Não diga que não merece Agradeça e se care Outra explicação se refere a pessoas cujas metas são tão inalcançáveis que o elogio e a felicitação nunca se cristalizam Sua crença irracional é Não é para tanto Se esse for seu estilo procure relaxar Você não tem de ganhar um prêmio Nobel nem fazer façanhas quichotescas para se reforçar positivamente Você sempre é merecedor de seus próprios parabéns se forem autênticos e estiverem a serviço de fins nobres Você não é um herói apenas um sobrevivente uma pessoa que vive ou tenta viver bem Isso não deveria lhe bastar para estar satisfeito consigo mesmo? B Era meu dever ou era minha obrigação Essa atitude não é positiva para sua autoestima Fez bem seu dever? Alegre-se Dê-se um muito bem Seu primeiro dever é para consigo mesmo Dê-se um abraço Até no mais vertical e autoritário dos sistemas as pessoas são premiadas e elogiadas Se seu diálogo interno for o da obrigação absoluta você não se sentirá no direito de se elogiar Sentirá que é um ato de covardia e deixará de lado o prazer de se dar uma ou outra medalha simbólica C Elogiar-se é de mau gosto Como já disse fazendo para si mesmo ninguém vai saber Elogiar-se é uma necessidade que anda junto com autoconservação Sua mente fica mais segura e poderosa quando é mimada É de mau gosto ter gases urinar roncar bocejar Em público muito possivelmente mas a sós é permitido fazer isso e qualquer outra coisa O autologio por definição é um ato feito de maneira encoberta sem espectadores de nenhuma espécie é só para você Cultivar o amor próprio de maneira saudável autocuidado nunca é de mau gosto O castigo ao contrário é porque atenta contra a dignidade humana e o respeito próprio Alimentar o ego Isso depende de como fizer Por exemplo Você pode fazer exercícios físicos para melhorar sua saúde ou para fazer parte do clube dos corpos sarados Pode estudar muito para saber ou para superar seus colegas de classe Pode se elogiar para cuidar de sua mente e fortalecer seu eu ou para cultivar seu narcisismo Você escolhe Elogios externos que podem se transformar em autoelogios Os mesmos elogios que costumamos dirigir aos outros podemos aplicar a nós mesmos Uma categorização que pode ajudá-lo a compreender melhor como funcionam os elogios pode ser a seguinte A. Elogios impessoais Amplamente fomentados pela cultura dos bons modos e da etiqueta são considerados sinais de boa educação e diplomacia O que se admira nesses casos são coisas materiais que o indivíduo possui sem fazer menção a nenhum atributo pessoal e sem se envolver Sua camisa é muito bonita Você tem uma casa linda ou seu perfume é uma delícia Quem o recebe em geral aceita o elogio ao objeto material que lhe pertence com um obrigado Isso não pode ser considerado uma expressão de sentimentos ou afeto É mais um ato de cortesia sentido ou não De qualquer maneira não faz mal algum tentar ser gentil consigo mesmo elogiando as coisas materiais que realmente lhe agradam Parabenize-se por tê-las B. Elogios pessoais nos quais se envolve parcialmente a pessoa a quem se dirige o elogio Algumas pessoas se aventuram a dar um passo a mais na expressão do que sentem e, além de se referir ao objeto tangencialmente fazem referência à pessoa Essa camisa fica muito bem em você Esse penteado é ideal para você ou Sua casa é uma demonstração de seu bom gosto Esse tipo de elogio representa um pouco mais de exigência Mas o compromisso do emissor da mensagem continua sendo pouco Ah sim Pois Você pode se envolver em seus próprios autologios Esta camisa fica bem em mim Definitivamente Minha casa demonstra que tenho bom gosto Este biquíni fica ótimo em mim Hoje estou muito bem vestido Sei escolher muito bem minhas amizades C Elogios dirigidos a certas características da pessoa Aqui o compromisso de quem elogia é muito maior Você é muito inteligente Você tem um corpo lindo Sua voz é espetacular Você é uma grande pessoa ou você é um ótimo amigo Como se pode ver o elogio se dirige a traços valores características físicas ou habilidades de outras pessoas Veja de que coisas gostem em si mesmo Elogie-se de quebra Agradeça-se Como faria qualquer pessoa que recebesse o elogio D Elogios dirigidos a características da pessoa com o envolvimento daquele que elogia Poucas pessoas são capazes de fazer esse tipo de elogio sem se sentir ridículas nervosas ou inseguras a não ser que se trate de pessoas muito próximas com quem se tem uma relação de confiança Aqui quem elogia diz as sensações que a pessoa lhe causa Expressa um sentimento associado ao elogio Admiro sua inteligência Adoro seu corpo Adoro seu sorriso ou invejo sua alegria A expressão de afeto dirigida a outras pessoas tem tantas condições e requisitos em nossa cultura que se torna cada vez mais difícil dizer eu te amo alguém sem que se suspeite de uma segunda intenção A expressão livre e franca de sentimentos positivos para as pessoas que nos cercam não é fácil quando a cultura é pouco expressiva Porém esses problemas de constrangimento social não existem na hora de elogiar suas próprias características Dizer gosto dos meus olhos adoro ser inteligente minhas pernas me fascinam ou sou uma boa pessoa não gera riscos nem rejeição ou mal entendidos visto que isso depende só de você A conclusão é evidente a autoexpressão de sentimentos positivos nos faz sentir bem simplesmente porque tratar bem a si mesmo é uma sensação agradável O que fazer para elogiar a si mesmo? O passo mais importante é conectar-se a um processamento controlado ou seja ter consciência de seu diálogo interno e do que diz a si mesmo Você pode descobrir que não se diz nada o sucesso passou despercebido ou que se castiga o sucesso foi insuficiente para suas aspirações devia ter feito melhor Lembro que aos 20 anos meu nível de autoexigência em questões acadêmicas chegava a limites absurdos Nessa época eu fazia engenharia eletrônica uma carreira que abandonei quando decidi ser sincero comigo A questão é que apesar da pouca vocação para cabos e chips eu me deprimia profundamente quando minhas notas ficavam abaixo de 9 ou 10 Enquanto meus colegas festejavam um 7 em álgebra eu me castigava verbalmente por um 8 A insatisfação com meu próprio rendimento não dava espaço para o autologio porque sob meu ponto de vista rígido era absurdo que um 6 ou um 7 merecessem tanta comemoração Hoje aprendi o indiscutível posso me parabenizar pelo que quiser visto que cada um determina seus padrões Minha autoexigência excessiva era prejudicial para minha saúde mental não só me gerava estresse como também insatisfação e tristeza O método seguinte o ajudará a adquirir o saudável costume de se elogiar Ah como já disse antes o primeiro passo é ter consciência de como trata a si mesmo e do que se diz Isso se consegue mantendo um registro detalhado durante uma ou duas semanas anotando o comportamento passível de autologio e aquilo que você se diz depois de realizá-lo B O segundo passo é prestar atenção já sem anotar nada e ver se você se elogia ou não quando faz alguma coisa boa Nas etapas iniciais o autologio deve ser em voz alta a sós para que você possa se ouvir isso foi ótimo genial etc C O terceiro passo consiste em administrar o autologio em voz baixa até que se transforme em pensamento ou em linguagem interna fale consigo em silêncio pense bem de si expresse sussurre a si mesmo D O quarto passo é treinar bastante para que por meio da prática o ato se torne automático como fazemos quando aprendemos a dirigir ou a digitar Vou insistir em um ponto O autologio como qualquer reforçador deve ser utilizado de maneira discriminada ou seja deve ser seletivo para que não se desgaste e perca seu poder Você escolhe que conduta vai autologiar mas se quiser manter sua capacidade motivadora não faça isso compulsiva e cegamente Não desperdice Elogie-se quando achar que vale a pena como um presente especial Não é uma dádiva que você deve se dar sem motivo e sim um presente que você acha que merece Um breve resumo sobre o autoelogio Você tem a capacidade inata de falar a si mesmo e de se compreender Esse diálogo encoberto ao qual só você tem acesso tem uma enorme influência sobre sua maneira de agir e de sentir E tem essas autoverbalizações tem o poder de fazê-lo se sentir bem por meio do elogio do trato respeitoso ou mal castigo deboche menosprezo e falta de respeito Quando diz a si mesmo sou capaz e portanto devo confiar em mim está se elogiando Se você diz sou a pessoa mais ridícula do mundo está faltando ao respeito consigo e se tratando mal Item Se o autoelogio se segue a um comportamento positivo este se fortalecerá terá maior probabilidade de se repetir no futuro Aplique-o a todas as condutas que achar que valem a pena e que o façam crescer como ser humano Item Não se elogie pelo que for ruim ou por comportamentos ignóbeis Dessa maneira só alimentará o esquema negativo de fundo Elogiar-se por ferir uma pessoa tirar uma nota ruim ou trair um amigo não o faz melhor e sim pior Item Por fim O autoelogio tem vantagens que lhe são próprias É rápido Econômico Pode ser aplicado quando e onde a pessoa quiser Não pode ser visto Mas é sentido Não é criticável pelos estranhos É de uso exclusivo pessoal e, utilizado com cautela Não se desgasta Conceder-se um prazer e premiar-se É outra maneira de expressar afeto em relação a si mesmo A auto-recompensa é o processo pelo qual administramos a nós mesmos estímulos positivos coisas ou atividades que nos agradam e nos fazem sentir melhor Embora pareça estranho algo tão óbvio intrínseco ao ser humano torna-se confuso e complicado para muitas pessoas Um paciente meu um senhor de idade avançada que sofria uma depressão moderada odiava ficar em casa e não sabia por quê Sua queixa era reiterada Entro em casa e fico deprimido irritado de mau humor Por fim decidir pessoalmente conhecer o lugar onde o homem morava a fim de encontrar algum motivo para explicar seu mal-estar Ao explorar a casa descobri várias razões algumas aparentemente sem importância mas que de fato não favoreciam o bem-estar do idoso Muitas delas inexplicávelmente estavam ali havia anos e conviviam com ele como se fossem desígnios negativos inexoráveis impossíveis de eliminar Por exemplo na sala de jantar ao lado da mesa havia na parede principal um enorme quadro que representava quatro cavalos aterrorizados empinados diante de uma grande tempestade que recordava o apocalipse A gaveta do criado mudo onde guardava seus óculos remédios etc estava mal ajustada e quando queria abri-la ela quase sempre acabava no chão A cor das paredes do dormitório era um mostarda intenso cor que ele dizia não suportar A maioria das toalhas que utilizavam na casa estava velha e dura preciso comprar toalhas prometia-se sempre as mantas eram curtas e seus pés gelavam à noite odiava a nata no leite mas os coadores deixavam que passasse a cortina da biblioteca não era suficientemente transparente e dificultava sua leitura um pequeno rádio que o conectava ao mundo estava com os alto-falantes quebrados e a lista continuava o surpreendente era que o homem tinha dinheiro e meios para mudar essas coisas mas não o fazia havia se acostumado a sofrer com os pequenos insuportáveis desconfortos de seu entorno ou em outras palavras havia perdido a capacidade de auto-reforço todos temos algo do meu paciente idoso e às vezes afundamos tanto no sofrimento que chegamos a considerar que esse é nosso estado natural e não me refiro a dores terríveis impossíveis de controlar e sim a questões simples e cotidianas que poderiam ser modificadas em um piscar de olhos alguns aceitam conviver com coisas que não querem ou que lhes desagradam simplesmente porque se sentem culpados ao abandoná-las tenho certeza de que em seu armário há muita roupa de que você não gosta e que não usa mas que continua ali sapatos fora de moda blazers de quando usava dois números a menos camisas puídas e coisas do gênero todos sofremos um pouco daquilo que se conhece como síndrome de diógenes e guardamos coisas inúteis ou absurdas talvez esperando a terceira guerra mundial ou sabe-se lá o que uma amiga que tem esse costume ainda guarda cuidadosamente umas toalhas de mesa amareladas e uma travessa horrível que ganhou no dia de seu casamento e que nunca usou nem usará sua cama rende tanto que acorda cada vez que se mexe a razão que dá para não jogar a cama o mais longe possível é a seguinte não é tão terrível posso suportar a pessoa não deveria viver o menos terrível e sim o melhor possível não é uma questão de ênfase no quão repilante ou suportável é a coisa e sim de filosofia de vida e isso nos leva ao ponto seguinte a cultura do avarento ou quando economizar se torna um problema muito perto da síndrome de diógenes encontra-se o culto à economia esse amor sem transformá-la vez que comia e que gostaria e que gostaria de comê-las cada vez que abria todo o prazer todo o prazer todo o prazer possível aos psicólogos precisa se recompensar você precisa se recompensar com coisas tenha 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 de vez em quando uma atitude de agradecimento materiais e se gratifica. Quanto tempo por semana dedica a sua pessoa? Construiu um espaço motivacional agradável a seu redor? Quem sabe se amar deixa sua marca em todas as coisas? Seu território é traçado por ele e para ele. Comece pelo básico, avalie alguns aspectos de seu ambiente e tente remodelar o que lhe desagrada. Pense, por exemplo, em sua casa, em sua vida social e em seus momentos de lazer. Sua casa está ajustada às suas necessidades? Quantas coisas o incomodam e, apesar disso, ainda permanecem com você? O que gostaria de mudar em seu quarto? Quantos amigos não são amigos de fato, mas continuam ali, interpretando um papel? A quantos lugares você vai sem querer ir? Quantas coisas come que não lhe apetecem, podendo comer diferente? Você planeja sua diversão? Quanto tempo faz que não vai a lugares de que gosta simplesmente porque não tem tempo ou não é o momento? Enfim, pergunte a si mesmo se o que construiu a seu redor contribui para sua felicidade ou para seu enterro em vida. Muitos dirão que não é fácil, que o século XXI nos leva muito rápido, com estresse, consumismo e crises de todo tipo. Com mais razão, então, devemos nos refugiar em um estilo de vida no qual compensemos a adrenalina e geremos imunidade com prazer, mesmo que simples. Não é preciso ser milionário para isso! A autorecompensa ajuda nisso e está em suas mãos. Como vimos até aqui, a autoestima pode ser fortalecida por meio de diversos recursos. Porém, por influência da aprendizagem social, foram sendo criados obstáculos a esses caminhos de crescimento devido a certas crenças irracionais. Criamos uma espécie de veneração por um conjunto de atributos que consideramos indispensáveis para nos sentirmos boas pessoas. Achamos que essas características tipicamente humanas nos dignificam e enaltecem, colocam-nos acima de outras espécies vivas e nos permitem andar pela vida de maneira mais digna. Porém, apesar da boa intenção de nossos antepassados, e sem duvidar de que essas virtudes existem, algumas dessas ideias foram levadas a extremos prejudiciais para nossa própria autoestima e sensibilidade. Essas ideias ritualistas são o culto ao hábito, o culto à racionalização, o culto ao autocontrole e o culto à modéstia. Todas elas podem se transformar em inimigas da autoestima. A exaltação desproporcional dessas quatro crenças nos leva, cedo ou tarde, ao menosprezo e à subestimação pessoal. Se seguir essas crenças ao pé da letra, você será uma pessoa estável e adaptada ao meio e às expectativas que a sociedade e os bons costumes esperam de você. Mas uma coisa estável também pode ser imóvel, invariável, inabalável, inalterável, definitiva e constante.